Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui Não vai durar não, cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão Eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe Não dê um carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai e troca, troca, vai e troca Tchau